Dele! Isso era o violino. Onde era o violino? Sentir o violino? Olá! Olá! Esse é meu violino. Ele não tem nome. Ele é meu violino. Ele é meu bol. Eu não preciso de meu bol agora. Então, eu posso jogar o violino sem meu bol. Eu não entendo o que ele está dizendo. Mas ela está fazendo as mãos elevadas. Muito. 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 Eu preciso falar mais forte. Mais alto. Louder. Louder, Louder. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu quero... E esse é o shape of you? Sim, sim. Eu vou jogar o shape of you. Você está pronto? Eu espero que você goste. Excitindo. Excitindo. Eu quero tocar o shape of you. Eu vou tocar. Ela vai cantar. Ela vai cantar. Vamos tocar sua forma Vamos tocar sua forma Não pode ser